Vem pra cá, vem conhecer a eletrônica Cimarela Informática com a nova loja pra você, tudo, tudo mesmo em acessórios, tanto pra computadores, notebooks, televisores e telefonia. Na linha de usados, você vai encontrar aqui computadores, monitores, aparelho de som e televisores com preço especial e garantia. Agora eu tenho uma oferta pra vocês, você vai encontrar aqui pro seu carro CD ou DVD a partir de R$ 149,90 e fazemos em 3 vezes no cartão. Uma extensa linha em acessórios, tanto pra telefonia, pra parabólica e também pra notebooks e computadores. Lembrando que a eletrônica Cimarela Informática faz manutenção no seu computador e principalmente no seu notebook. O endereço anote aí, Major Arthur Franco Mourão, número 119 e o telefone é o 3554-1773, eletrônica Cimarela Informática.